Em 19, processo 27.101, 463.1989, dígito 40. Pedido de reconsideração interposto pela Bom Retiro de Energia Limitada em face da resolução autorizativa 6.080 de 2016, que autorizou a recorrente a implantar e explorar o HE Bom Retiro sob regime de produção independente de energia, localizado no município de Cruzeiro do Sul, no estado do Rio Grande do Sul, e deu outras providências. Diretor relator, doutor Tiago Corrêa. Em 30 de agosto de 2016, a terceira turma do Tribunal Federal da 4ª Região, TRF4, decidiu que a ANEL deveria efetuar a autorização a Bom Retiro de Energia, a BRE, seguindo a resolução 395 vigente à época, condicionando no início do empreendimento a apresentação das licenças como a disponibilidade hídrica e ambiental. Ademais, decidiu a Justiça anular os atos da ANEL que conferiram o direito de realização dos estudos de inventário para a NG complementares do Brasil. Após a deliberação da diretoria colegiada em 11 de outubro de 2016, a ANEL emitiu a resolução autorizativa 6.080, que autorizou a BRE a estabelecer-se como PIE mediante a implantação e exploração da usina hidrelétrica Bom Retiro, com 40 MW de potência instalada. Em 21 de outubro, a BRE protocolou pedido de reconsideração, principalmente por considerar impraticável o prazo de 60 dias para a entrega dos documentos listados no artigo 2º da referida resolução. Em 7 de novembro de 2015, foi sorteado como diretor e relator para o processo. Por meio de nova carta datada de 9 de novembro de 2016, a BRE retoma o pedido de cumprimento da determinação judicial, que decidiu anular os despachos 3.080 e 3.200, ambos de 2012. Em 29 de novembro de 2016, a BRE pede orientações acerca de que providências devem ser tomadas caso a futura usina venha a ser despachada centralizadamente e ocorre redução de potência da PCH Bom Retiro para 35 MW. É o relatório. Procuradoria. Trata-se de um pedido de reconsideração feito pela Bom Retiro. A Procuradoria não foi consultada formalmente sobre esse pedido de reconsideração, mas trata-se de um pedido de dilação de prazo para a apresentação de documentos. Sendo assim, a Procuradoria se manifesta pela presunção de legitimidade do ato que ia ser praticado pela diretoria. Então trata-se da análise do pedido de reconsideração interposto pela BRE e faça a resolução autorizativa 6.080, que autorizou a recorrente a implantar e explorar o usino hidrelétrico Bom Retiro, sob o regime de produção independente, localizado no município de Cruzeiro do Sul, estado do Rio Grande do Sul e de outras providências. Em sua carta de 21 de outubro, a BRE, em síntese, argumenta que, tendo em vista a necessidade de uma nova emissão dos documentos exigidos no artigo 2º, considerando um novo projeto básico compatível com a potência instalada definida na resolução autorizativa, o prazo determinado e estipulado em até 60 dias é evidentemente impraticável. Dentre os documentos a que se refere a recorrente, destacam o seu licenciamento ambiental pertinente e a declaração de reserva de disponibilidade hídrica. Cumpre em destacar que, ao longo do texto que fundamenta a decisão da TRF-4, em diversas oportunidades, se reforçou que a determinação de concessão da autorização ocorre para que se possa dar andamento à implantação dos projetos inerente ao seu empreendimento, desde que, no momento em que se iniciar a obra e a instalação, tenha obtido todas as licenças ambientais e outras afins. Reforça ainda que a referida decisão, que para tanto deve ser considerada a normatização, então vigente, qual seja a resolução normativa 395 de 98, em respeito à restituição integral dos direitos pleiteados na justiça. Se não, vejamos. Aí, conforme o que está lá no acordo. Os processos judiciais se destinam a solucionar litígios e, na medida do possível, as decisões que dele resultam devem ter efetividade. Certo que a missão maior do Poder Judiciário é a pacificação social. De nada adiante, decisões que não impliquem efetivo acertamento do litígio e não acarretem o restituto ad integrum do caso de acolhimento. Nesse sentido, deve ser considerada a normatização então vigente. E, mais do que isso, observada a situação fático-jurídica existente quando do indeferimento do pedido de autorização, superada por força da decisão judicial, a questão relacionada à necessidade de pré-valicitação, a qual constituiu o fundamento para a negativa administrativa, exigências diversas, e aqui é o grifo é nosso, desbordantes na moldura fático-jurídica na ocasião estabelecida, não se prestam agora, mediante inovação, a obstar o cumprimento do que, após longa tramitação processual, restou determinado. Ademais, no que diz com o direito temporal, intemporal, não se poderia exigir da agravante a apresentação de documentos nos exatos termos da Resolução Normativa 343, uma vez que os artigos 22 e 23 do citado ato normativo preconizam que deva ser aplicada a Resolução Normativa 395 para os requerimentos, como no caso dos autos, protocolizados antes de sua edição. em respeito à restitution ad integrum e à necessária estabilização das bases em que, assentadas as relações jurídicas processuais, acertadas pela decisão transitada em julgado, não podem ser opostos ao cumprimento do título, condicionantes que a autoridade competente, à luz da normatização então vigente, não reputou, à época, qualificáveis como requisitos prévios à prática do ato administrativo. Isso não quer dizer, obviamente, que as questões ambientais devam ser desconsideradas. As licenças ambientais e a declaração de disponibilidade hídrica atualizadas podem e devem ser exigidas. Nada impede, porém, que a autorização cujo direito subjetivo à expedição foi reconhecida em decisão transitada em julgado seja aviada, condicionado, o início do empreendimento, às licenças pertinentes. Deve-se reforçar a concessão de autorização, tem somente e apenas o efeito de permitir a continuidade do projeto para a futura instalação da projetada hidrelétrica, não se autorizando, portanto, qualquer obra no local sem as devidas licenças ambientais prévias sendo oportunamente obtidas. Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso especial regularmente interposto pela Bom Retiro Energia para determinar a concessão de autorização à empresa recorrente para que possa dar andamento à implantação dos projetos inerentes ao seu empreendimento, desde que, no momento em que se iniciar a obra de instalação, tenha obtido todas as licenças ambientais e outras afins a que se grisam. De sorte que o risco ambiental seja reduzido ou tolerável pelos padrões reservacionistas aceitos. Com efeito, tenho que deve ser reformada a decisão agravada admitindo-se a expedição da autorização pretendida em conformidade com o aristo execuendo, mantida a exigência das licenças da declaração de reserva de disponibilidade como condição para o início das obras. Depende-se, portanto, que ao instituir o prazo de 60 dias para apresentação de documentos, no termo do artigo 2º da resolução autorizativa 6.080, não é medida necessária ao cumprimento da determinação judicial. Do mesmo modo, sua retirada não impõe em risco a decisão, pois, sabidamente, a terceira turma do TRF-4 estabeleceu que nenhuma obra poderá ser iniciada sem que as devidas documentações sejam oportunamente obtidas. Importante frisar que, se impõe à BRE, a mesma necessidade de atuar com diligência e responsabilidade para a obtenção dos documentos que permitam o início da conclusão das obras. Primeiro, porque motivada por seus interesses econômicos. Segundo, porque a BRE não deve e não pode provocar prejuízo ao interesse público, ao que esta anel estará sempre vigilante. Ainda em relação à resolução autorizativa, em correspondência de 29 de novembro, a BRE pede orientação acerca de que providências devem ser tomadas caso a futura usina venha a ser despachada e centralizadamente ocorra a redução de potência do PCH bom retiro. Sobre esse aspecto, a questão será encaminhada à SCG para que preste esclarecimentos cabíveis diretamente ao interessado. Não é no momento do pedido de reconsideração que se pede esclarecimento sobre um processo de alteração de característica técnica e nem foi iniciado. Então, isso aqui a gente não vai simplesmente conhecer agora e vai remeter para a instância adequada. Finalmente, a BRE retoma o pedido para que sejam anulados os despachos 3080 e 3200, ambos de 2012, conforme decidido pela terceira turma do TRF-4. É quando a gente olha a decisão, assim como consequência da afirmação do direito da autora ao aproveitamento do potencial hidráulico da barragem e cruza no retiro, no agravo de instrumento, impõe-se o acolhimento do pedido para anulação dos despachos 3080 e 3200 da NEL, que conferiram o direito de realização dos estudos de inventário entre elétricos e empresas complementares do Brasil, geração de energia no mesmo local. Prossegue a BRE em suas palavras, nessa linha de colocações, absurdo e descabido o fundamento utilizado pelas energias complementares do Brasil para parar o pedido de entrega de sumário executivo, ou seja, de que é titulado processo em referência à detentora do registro por meio do despacho 3200. Quanto a esse pedido, já houve decisão tomada por essa diretoria coligiada em 11 de outubro, ao não conhecer do recurso, porém, se tempestível e supervinente perda de objeto. Aqui eu colheço na decisão do despacho, que eu, na ocasião, como diretor substituto, inclusive, assinei. Então, constata-se, portanto, que está exaurida a esfera administrativa e que não há mais nada a decidir, visto que os referidos de despacho encontram-se anulados por decisão judicial. Dupla anulação, não tem porquê. Então, diante do expor-se, considerando que consta no processo 27101-000463-1979, dígito 40, voto por conhecido o pedido de reconsideração interpesso pela Bom Retiro Energia, LTDA, em faça à resolução autorizativa 6080, que autorizou a recorrente a implantar e explorar a usina hidrelétrica OHE Bom Retiro, sob o regime de produção independente de energia elétrica, localizada no município do Cruzeiro do Sul, Estado do Rio Grande do Sul e de outras providências, para no mérito dar-lhe provimento, para, na forma da minuta anexa, alterar a resolução 6080, de 11 de outubro de 2016. A minuta está abaixo? É uma minuta muito simples, senhores. Então, o artigo 1º da minuta de resolução altera a redação do artigo 2º, para ficar com a redação do CAPT do 4º, que fala que ela só pode iniciar as obras após a aprovação do projeto básico e a apresentação de todos os documentos pertinentes. Esse comando já tinha lá. Acontece que o CAPT do 2º dizia que os documentos tinham que ser entregues em 60 dias. Então, o efeito prático dessa autoração, ao alterar o CAPT do 2º e revogar o 4º, é simplesmente retirar a exigência de apresentação de uma série de documentos que incluem, e aí eu destaco a reserva de disponibilidade hídrica, a licença ambiental e o aporte de garantias financeiras, que não eram exigidos à época. Tira-se esse prazo de 60 dias, para não tirar a eficácia da decisão judicial, mas permanece, porque a própria 395 assim o previa, um prazo para a apresentação do projeto básico com tudo isso. E esse prazo é em 14 meses. Então, outro detalhe importante destacar é o artigo 5º da resolução, que fala que a autórgica já está vigindo. Então, quanto maior o tempo de atraso na entrega dos projetos e dos documentos, não se inicia a obra, não se aproveita o potencial hidrelétrico economicamente, e isso tem efeitos econômicos para o autorizatário. Ele não vai poder depois pleitear uma postergação de prazo. A autórgica dele já está correndo, conforme decisão judicial. É o voto. É em discussão. É em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria, então, decidiu por conhecer do pedido de reconsideração interposto pelo bom retiro à energia limitada e faço a resolução autorizativa 6080-2016, que autorizou a recorrente a implantar e explorar a usina hidrelétrica UHE Bom Retiro sob o regime de produção independente de energia elétrica localizado no município de Cruzeiro do Sul, a cidade do Rio Grande do Sul, e de outras providências. Para no mérito, dá-lhe provimento para, na forma da minuta anexa, alterar a resolução 6080, conforme já explicado pelo relator, de 2016. Próximo item. Obrigado.